Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas, e se você não é inscrito no canal já se inscreva, e hoje eu te mostro uma coisa bem bacana. Para você que tem um cabo de um carregador de notebook, que esteja bom, também serve, e para que esteja ruim. Nesse caso aqui ele já está ruim, está quebrado, como você pode ver aqui, eu vou fazer o reparo nele. Mas caso você tenha um carregador bom e queira usar essa técnica também, é muito boa, é usando esse espaguete. Bom, pelo menos aqui na nossa cidade de Paraná chama espaguete, é uma coisa que você esquenta, deixa eu esquentar aqui para vocês verem, e ela encolhe, está vendo? Ela encolhe e abraça a peça que você vai fazer. Por exemplo, suponhamos que o conector aqui esteja bom, você vai lá, pega o espaguete, entendeu? Então, suponhamos, esse é um exemplo, que se ele estivesse bom, aqui no caso ele não está. Coloca lá o espaguete, o fio por dentro, está vendo? Coloca o espaguete. Deixa eu cortar aqui na medida mais ou menos, que seria, seria mais ou menos isso aqui. Suponhamos que ele estivesse bom antes. Aí o que você vai fazer? Esquentou, deixa eu dar uma ajustada no foco aqui, esquentou, ele vai dar firmeza para você, entendeu? Ele vai evitar que quebre o conector aqui. Está vendo como é que ele abraça a peça? Está vendo? Olha, fica simplesmente perfeito. Isso porque eu fiz rapidinho aqui, está vendo como é que ele fica firme? E vai evitar que quebre aqui bem no pé, porque a maioria das vezes quebra no pé. Eu vou consertar esse aqui, aí você acompanha no frame-lapse aí, para o conserto de hoje. E essa é a super dia que eu tenho para dar para vocês hoje. Carregador de notebook, com problema no pé aqui de quebrar, você pode colocar antes de quebrar. Ou se depois que quebrar, você pode fazer o reparo. Então, vamos para o conserto. E como você pode ver no vídeo aí, o procedimento foi um sucesso. Aqui o conector foi totalmente restaurado. Deixa eu dar um foco caprichado nele aqui. Como você pode ver aqui, aqui. Aí como você pode ver, foi totalmente restaurado. E é muito difícil que ele quebre aqui, está vendo? Ele ficou bem firme mesmo. Ficou um excelente trabalho. E com garantia, como todos os serviços aqui na empresa Douglas EPJ Informática. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele curtir. E deixa um comentário aí. Já passou por esse problema? Conhece alguém que já passou por esse problema? Tem alguma sugestão para melhorar esse aqui? E muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.